E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Hoje um vídeo de regras, esse cara que chegou há pouco no Brasil, o jogo Dodo, né? Que saiu pela Devira aqui, Dodô na verdade, né? O pássaro Dodô. Que é um jogo infantil, a partir de 6 anos, que dura em torno de 10 minutos. A dinâmica dele é muito legal, porque tem uma bolinha que vai rolando e tu tem que agir rápido, ação de memória, rola dado. É um jogo cooperativo, né? Então ele é jogado... Dá pra jogar sozinho até, se quiser, né? Mas é uma aqui de 2 a 4, que fica mais divertido, porque sozinho não vai ser tão legal. Mas 2 a 4, né? A gente vai rolar o dado, vai tentar ali, tem uma questão da memória, de achar o, vamos dizer assim, o recurso correto com a face do dado e aí eu colocando nas pontes pra poder montar as pontes antes da bolinha cair ou chegar lá embaixo. Um jogo de regras super simples, super divertido pra família toda e cooperativo, o que é muito legal. Eu gosto muito de jogos infantis e cooperativos. Então vamos lá, vamos conhecer como é que funciona o Dodô da Devir. Este episódio tem o apoio da Tavula Games. Seja você também um cavaleiro da Tavula. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui pra regra do Dodô, um jogo aí de infantil cooperativo que saiu no Brasil pela Devir super... Ah, eu achei muito divertido porque ele é muito assim de agilidade, tempo real praticamente, não tem... Tem que estar jogando rápido pra conseguir o objetivo. Qual a ideia do jogo? Nós vamos ter que evitar que esse ovinho aqui caia da montanha. Nós vamos ter que coletar ele na balsa lá no final. Pra isso nós vamos ter que construir as pontes e também preparar o nosso porto antes que ele desave. Vou começar pelo setup do jogo. Vai montar essa montanha aqui, vai colocar o ovo aqui, vai botar o Dodô aqui pra segurar o Dodô, pra segurar o ovo também. Vai colocar essa primeira ponte. A montanha, vem um manualzinho no jogo como montar ela, tá pessoal? Vem uma folha explicando como é que monta direitinho a primeira vez e outra como monta tudo. Tu vai pegar as pontes e vai fazer uma pilha numerada em ordem crescente, do 1 até o 6, deixando a parte marrom pra cima, que é essa pilha que tá aqui do lado. Vai distribuir as fichas de material de construção da maneira mais uniforme ao redor da ilha, que não foi tão uniforme por causa que eu achei melhor pra gravar. Vai deixar o dado separado e vai deixar a balsa aqui perto do cais. E aí estamos prontos pra começar. O manual sugere que o jogador mais novo comece, ele vai pegar aqui o dado e vai puxar o Dodô aqui, vai puxando esse Dodô devagarinho, até que ele libere o ovo. Repara que o ovo vai começar a se movimentar lentamente, olha ali, tá se mexendo lentamente. O que o jogador vai fazer enquanto o ovo se mexe? Vai jogar o dado. Jogou o dado, vai virar uma ficha. Se essa ficha não coincide com o material que ele tirou, ele vai fazer o que? Ele vai simplesmente virar de volta. Se ela coincidir com o material, vamos dizer que ele virou essa, ele vai botar aqui na ponte. Botou na ponte, pessoal, se completou ela, ele vai fazer o que? Ele vai descartar essa ficha, pode botar aqui na caverna e vai encaixar a ponte aqui. Então naquele caso ali, o ovo acabou, estava explicando, não deu tempo, mas o ovo vai estar se mexendo e ele vai andando ali na ponte. Então pode acontecer isso, coincidiu, constrói. Se completou, constrói lá. Repara que algumas precisam de mais de um. Essa caveira é só usada numa variante profissional. Outra coisa que pode acontecer, pessoal, é aparecer um membro da tribo. O membro da tribo é um coringa. E aí quando colocou ali de novo, completou, vai poder o que? Colocar ele aqui se estiver jogando na variante básica. Isso aqui é uma coisa que pode acontecer, às vezes, no jogo do ovo parar. Basta tu dar um toquinho nele que ele vai voltar a se mexer, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa que o manual fala é que se a bola sai muito rápido aqui é porque está desnivelada. Então tem que deixar ela numa parte bem plana, assim, apertar bem os cantos para ver se ela está bem nivelada. E, pessoal, o jogo vai indo assim. Rolou o dado, construiu ou não construiu, o outro jogador vai jogando e eles vão fazendo isso, né? E aí tem uma questão de memória. Errou, passa para o outro. Vai rolando e assim por diante, né? Então tu vai usando a memória aí para construir. Quando é que o jogo acaba? O jogo pode acabar se o ovo despencar da montanha a qualquer momento, os jogadores perdem. Ou se eles conseguirem completar, ou seja, encaixar todas as montanhas e aqui embaixo, depois que tu, todas as montanhas não, todas as pontes, vocês vão começar a completar o cais. No momento que completou o cais, o que acontece? Pode botar a balsa aqui e aí o que vai acontecer? O ovo vai poder cair dentro da balsa e aí vocês vão ter vencido o jogo. O ovo vai o quê? Vai ser levado para uma ilha em segurança. Então esse é o jogo. Essas são as regras muito simples. Variantes, tem duas variantes. Primeiro a variante avançada, que é o seguinte. Aqui tu vai fazer o seguinte, tu vai tirar algo, tu pode tirar alguns coringas. Esses coringas aqui tu pode tirar todos ou alguns se tu quiser, tá? Então isso é uma variante já avançada do jogo. E a variante profissional, pessoal, vocês vão usar as caveiras, né? Então, por exemplo, essa ponte aqui vocês têm que construir com dois materiais de construção, não apenas um, né? E quanto maior a ponte, mais elementos ela vai precisando, né? A última ponte, por exemplo, é de três no básico e cinco no profissional. E pronto, tá aí, pessoal. Regras muito simples, muito fáceis, super divertido. Aqui, uma produção muito bacana, né? Até que dá para virar aqui um pouquinho para vocês verem como é que funciona essa montanha aqui, ó. É muito bem feito, bem encaixadinho, funciona muito legal. Fica a dica aí, o Dodô dá devido. Valeu, galera. Um abraço, até o próximo.